Tá Puxa a barriga, né? Puxa a barriga, parecendo a ferragem É, mas sempre assim, mas a gente quer ir se queimar, não é? Ah, vai ficar pretinho Ah, vai ficar... vai pintar, ó Ah? Ah, sim, sim Ihhh Uh, ele fica do lado, não Não Ok, boa Ó o peixinho Ah, vai ficar do lado Puxa a barriga Puxa a barriga Puxa a barriga Puxa 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 Vinte e seto de Abril Puxa 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 Ah Puxa Puxa Apunça Um Tendo Eu Fico de Abril Olha lá Lembra que a gente estudava história? Portugal Terra do Paraíso E aí mãe Então Pensa num polvo De quantos quilos você vai pescar? 8 8 Depois 8 quilos dá pra fazer Um arroz De polvo Dá pra fazer uma salada de polvo E aí